Galera, vocês não vão acreditar quem está dentro da nossa casa, é uma coisa inacreditável que eu tenho certeza que todo mundo vai falar Meu Deus, isso é impossível, mas é verdade galera, a galinha pintadinha do mal apareceu no nosso mundo! O quê? A galinha pintadinha do mal apareceu no nosso mundo, você acredita nisso? Não Não? Porque você não viu ela ainda, porque na hora que você vê você vai ficar muito assustado, você tá duvidando de mim? Eu duvido Tá, eu acho que até os inscritos estão duvidando de mim, achando que é mentira que não tem galinha pintadinha nenhuma aqui Mas eu vou mostrar pra vocês que é tudo verdade Mas antes disso, eu e o Kelvin vamos fazer um desafio aqui no Minecraft Hoje o desafio é de parkour galera Olha só, a gente vai tentar subir em cima do portão antes de vocês deixarem o like aqui E se você ainda não é inscrito, eu desafio a vocês se inscrever no canal e deixar o gostei também Antes da gente conseguir fazer um parkour e subir em cima do portão automático que tem aqui no meu castelo E se você já fez tudo isso, o desafio é você clicar no sininho e ativar ele antes da gente subir aqui Agora que é o vinho, vamos lá Vou contar até 3 e a gente vai ter que fazer um parkour e subir lá antes dos inscritos se inscreverem no canal Deixar o gostei e ativar o sininho Beleza? Desculpa Então vai 1, 2, 3 e vai! Ai, caí, meu Deus! Eu acho que todo mundo deixou o like agora Nossa, eu tava indo muito rápido, eu tava quase chegando lá no topo, mas de repente eu caí Ai, caí de novo! Meu Deus! Galera, esse parkour não é impossível, a gente consegue Só que a gente não é muito bom no parkour, principalmente eu Ó, viu? Consegui! Boa, Kelvinho! Agora é minha vez Ui, consegui! Kelvinho, você não tá acreditando em mim, né? Mas eu vou te mostrar que realmente, vem cá Tem uma galinha pintadinha ali embaixo, vem ver Cuidado, tá? Não deixa ela escapar Kelvinho, para de me bater Calma, deixa eu vir pra cá Cuidado, tá? Olha, Kelvinho, eu tô quase morrendo agora por sua culpa Sério? Nossa Olá, bonitinha, eu duvido que você tá aqui Nossa, será que eu tava sonhando? Por que eu não tô vendo nada aqui? Que estranho Kelvinho, eu acho que eu tava sonhando Não tem galinha pintadinha nenhuma aqui Ah, eu tava vendo um vídeo da galinha pintadinha Que tem quase um bilhão de visualizações no YouTube E eu tava... Ah! Oi! Tem sim! A galinha pintadinha tá aqui! Gente! É mesmo, se papai tava certo! Eu tô muito certo! Caracas, que eu ouviu! Mas eu preparei uma coisa muito legal pra gente O que que é? Olha só Eu preparei aqui As Lucky Blocks Mais poderosas Pra gente lutar Contra a galinha pintadinha do mal Porque você percebeu que ela é muito forte, né? É! E muito rápida também Eu comecei! Já? Bomba do Kiliar Cuidado, não estoura isso aqui Senão você vai acabar com o nosso mundo Eu escolhi ela Porque ela vai ser a nossa última Alternativa Pra matar a galinha pintadinha Caso ela não morra de jeito nenhum Tá bom? Tá E você quer parar de me bater, Calvi? Sim Tá Muito obrigado, tá? Meu Deus do céu! Abrindo que bloco e aconteceu isso? Meu Deus! Caracas, que eu ouviu! Você destruiu com o nosso mundo! Será que eu matei a galinha? Eu acho que não Mas você quebrou o nosso portão automático E agora ela pode fugir Que barulho é esse? Mas ainda bem que ele tá fechado Meu Deus, que barulho estranho Ai meu Deus do céu! Parabéns! Ui! Morri Parabéns! Morri Eu já ganhei uma peitoral Ganhou peitoral? Eu pego fogo Eu também ganhei um peitoral Mas eu não sei se ele é muito... Ai meu Deus, esse bicho não Ah não Ah não Ah não Ah não Ai não Ui! É melhor eu abrir essas coisas aqui embaixo Porque eu não tenho jeito ali Que é o vinho Não tá vindo nada de bom Nadinha, nadinha, nadinha É, só maçã É, vem uma maçã roxa pra mim Que eu vou comer depois Eu posso voar com essa maçã Sério? Que maçã? Que cor que era a sua maçã? É azul e azul escuro Azul e azul escuro? Uhum Ah não tem nada de bom TNT Ah! Morri Adeus Vou morrer Adeus o mundo inteiro Morri Ah não Ah não O bicho me enfeitiçou Agora eu não consigo mais quebrar nada Agora papai Na hora Dane de ataque O que que é esse aqui? Repulsão Ah mano Que é o vinho? O que? Não faça isso, tá? O que? Essa bomba nuclear Não atira ela aqui Pelo amor de Deus Mas tem muito Eita Então tá Joga pra cá essa bomba então Senão vai destruir a nossa casa Ela é muito gigantesca Vai, quebra ela aqui Pra matar esses bichos aí Adeus Meu Deus Ainda bem Você não destruiu a nossa casa Eu pensei que você tinha destruído a nossa casa Isso é bom Só que tudo tá pegando fogo agora Eu consegui uma bota Meu Deus Eu tô sempre sem armadura agora Você quebrou toda minha armadura O que que é isso aqui? Ah Big Gin Não sei pra que serve isso aqui Mas eu acho que deve pra fazer alguma coisa Meu Deus Agora sim Ela tá frita A galinha pitadinha tá frita Eu consegui uma espada de 7 mil de dano E morreu Ah não De onde veio isso? Ali, ali ó Ah, vou lá matar aquele bicho Eu também tô voando Toma, bichão Morre Que isso? Nossa, tem um monte lá embaixo, Kelvin Olha só Ah não Tá, vamos matar tudo então Porque é o único jeito da gente Não ficar mais envenenado Ah meu Deus Morri de queda Mata todos, Kelvinho Vamos matar todos primeiro Nossa, eles estão Eles estão com radiação pelo corpo inteiro Eu só com o risco eu já mato ele Sério? Só com a mão eu já mato Nossa, Kelvinho Então isso significa que você tá mega ultra master forte Nossa, não tem nada de efeito E só com o risco eu mato Como assim, mano? Você tá bugadão, eu acho, hein? Você tá de hacker aí, Kelvinho? Sério? Deixa eu tentar te bater aqui Não Pelo amor de Deus Eu não quero morrer, não Ah, não Não, não matou, não Vem cá, deixa eu ver você Ai, morri Ah Toma Morreu Ainda vê que você me matou Porque eu tava Bugou? Eu abri o look block e sumiu tudo Meu Deus Sumiu tudo, Kelvinho Ah, Kelvinho Sério Eu não sei o que acontece com você Toda vez você faz isso Você abre uma look block E acontece essas coisas estranhas Ai, caracas Agora ferrou demais Mas, olha só Calma aí Ah, deixa eu pensar O que a gente vai fazer agora, galera Ferrou muito Será que a gente pega Então uma espada de cer... Cerca? Espada o quê? Tem aí? Não Eu tenho uma ideia, Kelvinho A gente precisa ir lá no meu quarto Porque lá no meu baú Tem mais look block Kelvinho, bora agora lá Agora o único jeito É a gente pegando as look block Que tá lá no quarto da minha casa Agora eu não sei se ele tá no quarto Ou se tá ali Onde tá os baús Yes Tá, vem... Ai, caramba Mas vai ser complicado Eu acho que eu não vou conseguir Nem abrir esse portão mais Nossa, quebrou todo o sistema Ok Eita, nós Vem cá, Kelvinho Será aí? Aqui Tô te esperando É só vir Isso Vamos entrar primeiro nessa salinha Vamos ver se tá em algum desses baús Ai, a galinha tá ali Ai, meu Deus Ai Ai Ela tá aí, Kelvinho Vê se tá nos baús Ai, matou Tá aqui Tá aqui Encontrei Ela te matou? Matou E agora? Como é que eu vou sair daqui? Ai, ela tá aqui embaixo Meu Deus do céu Sai daqui, galinha Não gosto de você, galinha pintadinha Você é legal no YouTube Mas aqui você não é legal Ui 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 Prendi ela Caracas, eu fui muito rápido Ela tá presa, Kelvinho Só vamos quebrou Ai, tem uma look block ali Cadê você? Eu tô aqui preso Num buraco grande Tá bom Vou jogar look block pra você E você já começa a abrir, tá bom? Será aí? Eu consegui um monte aqui Essa look block aqui é muito boa Só que Se tiver sorte, né? É Vem cá, ó Tô aqui Vamos tentar abrir ela longe do nosso castelo Pra não acontecer mais essas coisas E a gente não ficar morrendo Ui Uau, uma espada Uma espada que dá 163 de dano Ai, meu Deus do céu Só porque eu falei O Kelvinho já começou a destruir tudo Uou, consegui aqui um negócio aqui Vou comer Tô com fome Ah, de novo não De novo não Que bicho feio Chato Sai de perto de mim Não quero que você me envenene Tá bem Uou, consegui muito XP Nossa, largou seu oficina Né? Muito XP Agora eu posso te matar, né? Parabéns Ha, Kelvinho Consegui a super maçã Eu consegui super chato Que já posso matar ele Nossa Eu agora posso até voar Kelvinho Cadê você? Sério? Deixa eu matar esse aqui Morreu Isso, boa Mas eu morri Porque eu tava com efeito Você tava com efeito? Aham Aí ele morreu e eu morri Uh Não, não veio nada Nossa senhora Eu tô muito bom Eu tô muito rápido Você conseguiu maçã também? Não Eu só consegui um maçã Do que dá 3 3 3 3 0 3 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 0 É Meu Deus É muita coisa Nossa Eu consegui uma bomba aqui Eu acho O que serve isso? Não serve pra nada Ah, mata os Mata os monstros Isso é muito bom Meu Deus O castelo do céu Foi completamente destruído Kelvinho Eu tenho uma coisa Pra te falar Eu não quero ficar perto de você Porque você tem muito azar Sabia? Você dá muito azar pra mim Olha aqui Eu tô tendo muita sorte longe de você Consegui uma espada Que dá Meu Deus 4 milhões de dano Ô meu Já dá Já dá 9 9 9 9 9 9 9 9 Meu Deus 4 milhões de dano Meu Deus Outro pedaço da armadura Kelvinho Eu tô ficando supremo Eu sou o gueto supremo dos supremos Sério? Sério Eu ganhei uma espada que dá 2 1 4 7 4 8 3 6 4 8 Que isso Você tá muito forte Kelvin Chega Ai caramba Ai caramba Matei Olha só Chega perto de mim Tá dando raio em você? Não Ué Tá queimando só Que isso? Um ghast Cadê o ghast? Ele tá invisível Ah tô vindo Tá vindo Tá vindo de lá Kelvinho Vou matar ele Olha só Olha só Espingarda Mesmo ele estando invisível Ele nunca vai conseguir fugir disso Porque é muito tiro Olha isso Será que ele conseguiu fugir disso? Não né Claro Lógico que não né Tá bom Eu tenho muita luck block aqui ainda Peraí O que que é isso aqui? Papai Não quero nada com isso Agora eu ganhei um coração Aí eu consigo voar Eu tenho um monte de coração Sério? Kelvin Nossa Eu ganhei outra espada mega ultra forte Sério Eu tô muito forte Papai Esse aqui que dá raio Olha O que? Cadê a madeira Por favor? A madeira tá ali Onde? Oi Peguei mais um bloquinho aqui Peguei umas bolinhas estranhas Peguei alguns sticks Meu Deus Meu Deus Consigo fazer uma armadura super suprema agora Uou Uou Nada de bom Tudo bem Ai, ai, ai Que explosão foi essa? Não gostei dessa explosão não Toma cuidado com o nosso ca... Opa Consegui uma lock potion Random Random effects Não, não quero Não quero Não quero Aqui, papai Você vai ver Cadê você, Kelvin? Peraí, Kelvin Não estou precisando Deixa eu ver Ah Eu tenho isso aqui Eu quero fazer Ah, não dá pra fazer peitoral Por isso que dá pra fazer peitoral Mas eu acho que dá pra fazer uma coisa Uma espada que dá Ah, não dá tanto dano assim não Eu queria muito fazer um peitoral Mas não dá Que triste Ah, não dá Ah, não dá Será que dá pra fazer bloco? Não dá E assim também não Uou O que foi? Uou Enchentes Plural Caracas Eu fiz um negócio muito bizarro aqui Eu fiz uma bota super forte E bem alto pra pular Sério? Sim Nossa, esse aqui eu nem sei qual se dá de dano, Kelvin Eu acho que é infinito de dano Não sei Deixa eu colocar aqui Papai Segura esse coração que você já pode voar Oi? Esse aqui você já pode Olha isso Eu já posso voar, meu amigo Eu tô muito no poder Eu também Que isso, Kelvin Você tem picareta aí? Eu vou fazer uma picareta, vai Fazer uma picaretinha Eu não tenho, não Eu não tenho? Ah, eu preciso só de madeira Você tem madeira? Não Kelvin Você tá me enganando? Porque eu tô achando que você tem as coisas e não tá querendo me dar, mano Ah, não Só tem quase um tempo lá, ali, ó Ah, tá Eu vou jogar aqui algumas coisas fora E... Bang, pronto Nossa Nossa, o que você pegou aí, Kelvinho? Ah, bloco de ouro Bloco de ouro? Nossa, galera Eu sei lá Mas eu acho que eu tô muito forte E a galinha pintadinha não vai ter chance contra a gente Nunca Eu... Nunca, 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 nunca Papai Oi Sabe que eu ganhei isso aqui e vou dar tudo 100% 100% do que, Kelvinho? Desse aqui, ó Sabe que ganhei Do que, senhor Kelvin? Isso aqui, ó Mostra aí pra mim, mano Isso aqui que dá por 100% Quantos você ganha disso? Aqui, tipo aqui, ó Bem aqui, mas não tem mais Ah, acabou Ah, mas tudo bem É... Vou colocar esse bolo aqui Porque agora eu quero pegar esse aqui, mano Eu quero pegar essas Essas joias aqui Porque, Kelvin Eu vou ser a pessoa mais forte do universo Eu vou ser mais forte que o Goku Eu vou ser mais forte do que o Jira Eu vou ser mais forte que todos Eu vou ser mais forte que o do papai Ah, porque esquece Você é muito espertinha, hein Se eu vou ser mais forte que todos Você vai ser mais forte que eu Então você é mais forte de todo mundo É isso? Yes Eu não gostei disso, não, Kelvinho Isso não foi uma coisa legal que você fez É Ué 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 Peraí Que estranho Não tava... Ah, aqui, mano Ah, já veio Já ela Peraí Ah, não Essa é diferente Beleza Que susto Cadê? Uou, acabou o meu efeito da maçã Deixa eu comer mais aqui Pronto Voltou Kelvin, sai de perto dessa bancada aqui, mano Essa bancada aqui é minha Opa, mais Agora eu tenho seis, galera Então eu consigo fazer... Eu consigo fazer uma... Ah, nossa Se eu conseguisse... Peraí Será que tem? Nossa, esse aqui é bom também, Kelvinho Eu acho Não tenho certeza Acho que dá pra fazer uma armadura muito top com isso aqui Mas já dá pra fazer uma armadura top, eu acho Será? Tudo bem Deixa eu continuar aqui Porque agora eu estou muito empolgado E eu quero abrir muita Lucky Block Vou jogar algumas coisas fora Deixa eu ver o que eu jogo fora aqui Eu também Vou jogar madeira, não Mas vou jogar isso fora Isso que eu estou comendo Eu não vou jogar fora, não Vou jogar isso fora Essa espada eu não quero jogar fora Nossa, eu não... Eu posso jogar um pouco disso fora Porque não tem necessidade de ter tanto disso, galera Porque, olha só Eu posso deixar aqui as Lucky Block 100% Meu Deus do céu Agora sim Joga isso aqui fora Que eu não preciso de tanto Ok Lucky Block 100% O que será que vai vir aqui? Ou, uma espada Eu já tenho uma espada que dá Esse tanto de dano Joga uma fora Não preciso de tudo isso O que que veio aqui? Ah, veio mais um negócio Eu não quero saber Eu não vou usar nenhum desses aqui, não Sério? Não preciso Pera, eu joguei coisa que não era Preciso jogar Ai, beleza Que barulho é esse? Eu vou jogar isso aqui fora, galera Esse aqui Isso aqui E... Oh Por que não está indo embora? Vai embora, filho Vai embora disso Pronto Agora Pega isso, isso E... Bora Vamos abrir mais Lucky Block Não quero isso aqui, não Deixa eu pegar Isto daqui 100% Ai, boa, boa Era exatamente isso que eu queria, galera Eu quero completar Vou colocar isso aqui Cadê minha picareta? Isso Eu quero completar A minha armadura Pelo menos eu quero fazer uma calça Isso Boa Boa, garota Boa O que foi? Nada Nada? Não Por que você está falando nada assim tão estranho, Kelvin? Papai, olha que eu ganhei uma espada Esse aqui dá muito mais dano ainda Cadê, 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 cadê? Cadê você, papai? Boa Agora tem oito Já consigo fazer uma calça que eu queria tanto A calça do poder supremo Eu tenho super picareta Super picareta? É Kelvinho, eu acho que a gente nem precisa mais abrir Lucky Block Eu só tenho um pouquinho Só tenho um pouquinho? Nossa senhora, eu estou muito, muito, muito supremo Estou muito forte Eu estou OP Tá, eu vou continuar abrindo aqui Porque depois a gente vai batalhar, Kelvinho É, né? Vamos pegar essas coisas aqui Eu acho que já dá pra te matar com essas aqui, já Ah, Kelvinho, não mata não Porque primeiro a gente precisa matar alguma coisa que está lá dentro É, né? Eu já tenho muitas coisas, muito pra comer Muito? É Tá Eu vou abrir mais um pouquinho Esse aqui Não, não quero isso Isso aqui Nossa, eu pego um, vem o outro Como assim, mano? Esse aqui eu não quero Nem esse papel Esse aqui também eu não quero Rando Effects Deixa eu só sair de perto dessas coisas que eu não quero E vamos abrir mais Lucky Block Vamos ver Oh, yeah Uou Vem uma Lucky Block estranha aqui, mas Não teve muita sorte Ah, sabia Uh, o tridente Que isso, mano? Eu curti demais esse tridente aqui Caracas, agora eu sou o super mestre aqui, Kelvinho Ah, tá Não tem como, não Não tem como, não Que isso? Ah, eu consigo mais espada Eu consigo mais espada infinita também Sério? Uhum Uou Isso aqui eu não quero também, não Pra mim Eu acho que só uma bota já era o suficiente É o que me falta aqui O meu já tá suficiente Já Muito suficiente Deixa eu só pegar e fazer uma bota aqui Vou fazer uma bota Com o isto Eu vou Então Meu amigo O que que é isso, Kelvinho? Papai Só me diz o que que é isso, meu amigo Você tá me deixando voar? Ah, é a bota, então Então eu vou ter que tirar essa bota, então Ah, então agora eu vou ter que me matar Tá Tirei a bota, Kelvinho Aquela bota lá não presta Ela faz coisas estranhas E é melhor não usar mais ela Não, nunca É verdade Vou aproveitar e vou jogar algumas coisas fora Jogar isso Jogar isso Eu preciso morrer Jogar isso Mas ainda só falta bastante Falta quantos? Falta um, três, quatro Um, três, quatro? Falta muito ainda, Kelvinho Um, três Ah não, falta muito não Deixa eu pegar, dividir aqui E bang Boa, garoto Joga um pouco fora disso Que eu não preciso de tanto Enquanto o Kelvinho vai caindo lá Eu vou abrir mais umas Lucky Block Nossa, uma flor, mano Lucky Block com 100% Vem uma flor Tá acreditando nisso, Kelvinho? Que burro Burro não Azar 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 Uou, uou Não, não quero nada aí Não quero nada aí Que foi isso? Um milhão Não, já tem essa espada aqui Essa espada é uma das mais fracas Porque eu tenho espada muito mais forte Eu tenho uma espada muito mais forte que o seu Será que é mais forte? Eu tenho uma infinita espada Tem infinita espada? Eu tenho uma espada muito forte também Mas eu não sei se ela é infinita Tá escrito, tá escrito tipo assim, taço Tá Tá Tá, Kelvinho É infinito? É Meu Deus Então tem espada infinita também Eu quero que Então Então a gente vai ter que bater A gente tem o que? A gente vai ter que bater Sabe? Bom, eu acho que A galinha pintadinha não vai ter chance contra a gente Não, gente Eu tenho uma espada infinita mesmo A não ser que ela E se ela for infinita? E se ela for hacker? E se o hacker deu poderes infinitos pra ela? Aí eu vou embora Aí já era Aí a gente não vai ter chance não Nunca Nunca Aí se o hacker Com poderes infinitos é poderes infinitos Não tem como É Não tem como, Kelvinho Não Nunca Peguei uma calça aqui que eu não sei se ela é muito boa não E aí, Kelvinho, já acabou já? Já Onde você tá? Eu tô aqui, ó Consegui uma calça aqui igual que eu tenho Tá Só preciso de uma bota, meu filho Só uma botinha É É só a bota mesmo Não tenho bota Então Não, você crash green Deixa eu ver aqui Tá, tem uma bota, papai Pera aí Eu consegui um negócio muito top aqui Talvez eu consiga fazer uma bota O que que é isso aqui? Ah, não dá Então eu te dou uma bota pra você Que triste Mas será que eu vou fazer uma espada? Eu tenho uma calça Super uma calça Não sabia Ai, meu Deus do céu Que triste Cadê? Arruma uma bota aí, Kelvinho Tô precisando de uma bota Joga aí pra mim Que eu vou jogar aqui fora Ah, essa preta aqui Boa Vai Muito obrigado, Kelvinho Mas agora chegou a hora Vamos lá Então, será Deixa eu comer tudo aqui Deixa eu comer, Kelvinho Não precisa comer nada A gente tá tão forte que Não precisa comer nada É Nossa, eu pulei Ai, cadê você? Pintadinha Você vai morrer, né? Ui Ai, ai, ai Que isso, Kelvinho? Ela não faz nada em você? Não Nada Matei Nossa senhora Ainda bem Essas Lucky Blocks que eu falei pra você Elas são incrivelmente incríveis Mas agora Vamos tirar a nossa batalha Pra ver quem é mais forte Kelvinho, pode tirar essa bota aí, mano Essa aí não vai valer, não Eu comi Tira, tira Não é minha bota Tira Aqui, ó Não é minha bota Tô tirando tudo Não é minha bota Você está me roubando Aqui, olha Olha Ui, o que que é isso? Meu Deus É raio pra todo lado Impossível Calma aí Deixa eu comer isso aqui Deixa eu comer isso aqui Não dá pra comer Comer isso Vou comer isso E pronto E pronto Cadê você, Kelvinho? Eu tô aqui Eu já tô morando Que nem um doido Só pode vir Só vem Só vem, meu amigo Só vem, meu amigo Cadê o oranço? Não, estou te vendo Cadê você? Yeah Vem Vem Caracas Não consigo te enxergar Toma Nossa, Kelvinho Você é raio Não consigo te ver É Meu Deus É impossível enxergar você Haha Não tomo zero de dano Eu também Kelvinho Não dá pra batalhar assim, não Tchau